E aí galera, começando aqui mais um jogo de terror e hoje a gente vai jogar aqui Hotman Nesse jogo aqui a gente controla um policial e ele recebeu uma ligação de alguém que eu acho que tava precisando de ajuda nessa casa aqui na floresta Pra você ver que só tem essa casa aqui né E a gente vai ir lá né, ali dias 26 de outubro de 2005 E ele tá filmando né, policial, a gente já chegou aqui Fechamos ali o nosso carro Não ligue a minha voz que ela tá um pouquinho rouca Mas estamos se recuperando aí de uma gripe Mas já estou muito feliz que eu estou falando muito bem Então, opa, dá pra dar aquela olhadinha assim de lado Ok Olá Por favor, abra a porta O policial chegou aqui ó O policial está aqui Olha, abriu a porta né, então Nossa, eu adoro esse tipo de câmera Você é muito, muito massa Tá, chegamos aqui Chegamos aqui, temos aqui um quadro Olha ali uma criança É meia noite Meu Deus Cara, que isso? Olha quanto sangue Tem um boneco aqui né Ah, e aí são, é tipo, raízes né São algumas raízes É, isso é assustador né O que que isso está fazendo aqui né Será que eu não posso levar junto? Eu acho que não é uma boa ideia né Eu levar junto né Mas É, Rootman quer dizer homem raiz né Será que vai ter um homem raiz por aí? Caramba, nossa, sujaram tudo aqui hein Caramba, olha que casinha até que ajeitada hein Nossa, olha essa TV aqui hein Olha, um clássico Não, não Ah, não, não faz isso Vai girar isso Vai ficar invertido Não Por que mexeria aqui? Será que isso aqui é uma passagem secreta? A porta não abre Eu não consigo mexer Esse sofá Olá, alguém? Alguém ligou para mim? Estou aqui Estou aqui Ontem na floresta eu encontrei Um estranho ídolo feito de raízes Por que eu tenho Por que que eu levei isso para casa? Agora ele quer de volta E você que está lendo isso agora Não tenha isso em suas mãos Então a pessoa encontrou aquele negócio das raízes né Aquele negócio lá que a gente pegou E eu já estava querendo pegar para mim né E disse que o negócio quer de volta né O que 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 é isso agora? O que que é isso agora? Estou me ligando aqui Alô? Eu não sei como atende Ah, eu tenho uma lanterna Pode eu estar andando sem lanterna Num local como este né E agora né Por que que eles estavam me ligando? Será que tem alguém no carro? Aqui é né Esse negócio Sabe o que tinha que fazer? É pegar e queimar isso aí né O bicho quer de volta o negócio dele né Ah Meu telefone aqui Hello Nossa eu já tive um Um Nokia desse assim Ó Tá acusando a idade aí já né Por que que alguém está ligando aqui? Ai Caramba Eu não fazia isso Gente Eu estou cheio de raiz aqui Homem raiz está vindo Ai eu vou embora Eu vou pra cá Eu vou pra cá Que isso? O maluco da raiz aqui Gente apagou a luz E não acende mais Vem embora Eu voltei aqui Eu morri Isso aqui é um sonho Talvez seja um pesadelo Ai meu Deus Eu devia pegar o carro e ir embora Olha por aqui Não sei não Eu acho que eu morri Eu estou começando de novo Eu já nem sei mais Deixa eu ver Tá Ainda está ali É Parece que está repetindo aqui Mas vamos tentar sobreviver Dessa vez né Será que tem como sobreviver? Sei não Aí olha o papel O papel mesmo O telefone ia tocar né Se em vez de eu atender o telefone Eu sei lá Eu sair correndo Seria uma policial Não muito né Corajosa Se eu atender o telefone Eu sei Eu sei que vai acontecer Homem raiz Eu vou embora Você está achando que eu vou ficar aqui Eu vou pegar um machadinho Já volto aí Vamos cortar essa raiz aí Vamos embora Peraí um machadinho Podia pegar um isqueiro também Tacasse um fogo aí Já resolvia também Quero ver se não queima É gente O negócio é aqui mesmo Não tem jeito Eu atendo Porque eu tenho coragem Hello Calma Calma Não vai na porta ali Já entendi Não é pra ir na porta Porque está tudo bem Está tudo bem Vou fingir que está tudo bem Pega a raiz Pega É isso aqui que você quer Será que eu não posso levar Olha Olha aqui Calma Calma Será que não tem nada Gente Não tem nada Eu não sei É geladeira Será Não vai Outro lugar Se eu for na porta Eu morro Pega o telefone Não dá pra ligar Liga Liga pra alguém Chama mais polícia Porta Porta mal pela raiz Então Não dá Até a música para Porque sabe Que aqui é o perigo Aqui ó Eu vou ficar do lado Do negócio aqui Será que eu não tenho Uma arma Ah Eu sou policial Tinha que ter uma arma Olha o bicho Tremendo tudo O que eu vou fazer Eu vou lá Não Não vou não Posso sair correndo Mas de novo É tipo um deja vu Então pessoal O seguinte Eu joguei Mais duas vezes Que não tem o que fazer Você morre E volta aqui no começo Então essa é a história Do policial Que foi na floresta Atendeu o telefone E dizer olá E apareceu Homem raiz Se Se você encontrar O homem raiz Fuja Porque senão Você vai ficar nesse Infinito De deja vu É como se fosse Um pesadelo Então se cuide Fica aí A dica Para você E Eu vou ficando Por aqui também Porque eu não vou Voltar lá mais não Eu vou morrer de novo Aqui vou ficar morrendo Né Mas o jogo é legal Foi bem divertido Ali Enquanto Né Enquanto Né Tinha coisas novas Acontecendo Obrigada por ter assistido Até agora Eu vou ficando por aqui Um beijo Um abraço Até mais Tchau